Música Começa agora Pessoas de Valor na Santa Cília TV E nós estamos hoje com dois super feras Porque eu e eles dois vamos falar no evento que está acontecendo aqui na sede da Porto Seguro em Santos Da BRH, falando sobre comunicação 4.0 E não poderia ser diferente, uma fono que é super top Uma pessoa no mercado empresarial, no meio empresarial Está no mundo corporativo que dá altas dicas Que fala muito sobre essa questão da comunicação Inclusive vai ser o tema da sua palestra A gente chegou um pouco mais cedo para gravar Isso que é oportunidade mesmo de negócio Obrigado pela tua presença aqui, sabe? Pessoas de Valor é muito importante A gente disseminar vários tipos de informação A gente já trouxe vários palestrantes E claro, um cara autor de vários livros A gente aqui quando chegou já veio pedindo autógrafo Que é o Reinaldo Que é uma pessoa sensacional E que fala de comunicação como ninguém Mídia treino, um monte de coisa Liderança Obrigado pela tua presença Eu queria começar por essa coisa da comunicação 4.0 Como é o tema do nosso evento Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão E perguntando para vocês O que na visão de vocês é comunicação 4.0? Não do ponto de vista acadêmico Essa coisa da tal Mas para você O que seria essa comunicação 4.0? A que chegamos nesse momento Dessa geração 4.0? Pode começar Já passa a bola Comunicação 4.0 passa a bola Para o outro, o outro começa Ela já voltou Mas Ari, prazer estar aqui com você Com a sua audiência E refletindo um pouco sobre justamente Esses assuntos que tem a ver com a evolução Com o desenvolvimento humano Eu entendo assim A comunicação 4.0 É uma tendência Naturalmente desde que o homem é homem Começou no seu processo De evolução a mudanças Mudanças acontecem Só que agora Assim com a revolução industrial Primeira revolução Depois a segunda revolução Então a revolução das indústrias 1, 2, 3 e 4 Cada uma delas com suas características Enquanto a primeira foi lá em relação a A vapor Depois a segunda em relação E a terceira em relação a computação E agora Nessa revolução Já que estamos vivendo numa época De muitas mudanças E mudanças muito rápidas Então a necessidade também das pessoas Ajustarem as suas ferramentas Se calibrarem Para essas tendências todas Que estamos vivendo E daqui para frente Tendem a se avolumar ainda mais Ou seja, vivemos numa era Assim de mudanças De transformações Assim muito rápidas Muito violentas Não só na computação Sistemas de eletrônicos De maneira geral Mas na medicina Nos sistemas como um todo No mundo E que impliquem Que muitas das carreiras Muitas das profissões Daqui a pouco tempo Deixem de existir O que acontece então É que precisamos Desenvolver certas capacidades Certas habilidades Para acompanharmos as tendências Que estão aí chegando também Então a revolução 4.0 Implica na comunicação 4.0 Que faz com que nós Mais e mais Desenvolvamos Essa habilidade Da sensibilidade Da percepção do outro Porque falamos assim Olha A máquina está desenvolvendo A computação A tecnologia está assim Desenvolvendo certas Digamos assim Desafios para o homem Para o ser humano Onde muitas profissões Vão deixar de existir Peraí A tecnologia Ela é favorável Quem está desenvolvendo Somos nós Nós com os nossos filhos E as pessoas todas No mundo inteiro Desenvolvendo toda uma tecnologia Para servir as pessoas Então nós é que devemos Estar por trás disso Aí eu já vou aproveitar Porque aí eu já corto Para a gente já dar Uma dinâmica aqui Aproveitar assim Claro Não é porque você é fono Mas uma coisa que eu percebo Na minha fala Na fala dele E na fala da maioria Das pessoas dando aula Em universidade Há muito tempo Que as pessoas Por conta dessa velocidade Tecnológica Parece que as pessoas Falam cada vez mais rápido Como é o nosso caso também Isso também impacta ou não? Na verdade Para se tornar claro Na verdade Eu até pegando O gancho Da questão Dessa comunicação 4.0 Essa gestão Mais humanizada O que traz o olhar Para uma comunicação Mais humanizada Por mais que a gente fale Que a gente está nessa era Toda tecnológica O que a gente tem Por trás disso A gente diz que hoje A gente está vivendo A era da empatia E a base do meu trabalho Que é a comunicação Não violenta Que tem muito olhar De humanizar De eu conseguir entender O que o outro precisa De eu conseguir A gente não está falando Só do conteúdo De trazer a comunicação Não violenta A gente fala da forma E quando a gente Pensa na forma A gente pensa em estética Da comunicação Que através do meu olhar Como fonodióloga É super importante Então desde uma Eu estou fazendo o ato De ouvir Através de uma coisa Mais humana Mas eu estou olhando Para você com uma cara séria E olhando no meu relógio Então eu estou fazendo Algo que é importante Mas eu não estou Com o meu não verbal Realmente ali Presente, aberta De verdade Porque eu desejo Nesse momento Ouvir O que quer dizer Uma comunicação rápida Sem pausas Tem muita coisa Por trás disso Um ritmo hoje Acelerado Que a gente vive Como é o silêncio Para nós A pausa Ela vem muito Da coisa do silêncio Da gente conseguir Organizar melhor As nossas ideias A gente não ter pressa Pessoas que falam Rápido demais Mas elas acabam Comendo palavras Acaba tendo uma Deficiência articulatória Então a pausa Em um ritmo de fala Que não é devagar Mas é um ritmo Que existe Uma pausa Onde eu consigo Pegar a tua fala Quando a gente fala Em comunicação A gente fala Em troca A gente fala Em turnos Ela é super importante Eu estou conversando Com alguém Que começa a falar De jeito nenhum Que horas que eu vou Conseguir entrar Nessa fala Isso Até porque é uma questão Mesmo de abrir espaço Para falar Sim, nos turnos Aí de certa forma A gente está falando também Aí como os três aqui Também passam lei Pela neurociência Entra também Uma questão de cognição De percepção De como o nosso cérebro Está captando todas Essas mudanças Reinaldo Como que São muitos Os elementos Que fazem parte Da comunicação Então eu tive a oportunidade De até fazer Um trabalho Um livro Que fala sobre As sete dimensões Da comunicação verbal E nele a abordagem Primeira é assim A comunicação intrapessoal Ou seja Essa comunicação Que a pessoa faz Consigo mesma Tem a ver com autoestima Tem a ver com autoconhecimento Tem a ver com Como é que eu lido Com as situações difíceis De timidez Medo Ansiedade Como é que eu me posiciono Como é que eu me valorizo Como é que eu desenvolvo mesmo O autoconhecimento E a percepção De que eu sou uma pessoa Tão poderosa Para realizar tudo aquilo Que eu quero Outra dimensão É a comunicação Uma dimensão interpessoal Tem a ver com A coidade sensorial Perceptiva Tem a ver com sensibilidade Tem a ver com a empatia Tem a ver com a percepção Do outro Outra dimensão É a voz Em diversas condições A estruturação Do pensamento A estruturação do pensamento Roteirização Começo Enfim Storytelling Outros elementos Que fazem parte De como é que eu vou encantar O outro Você que é professor Ali Obviamente deve usar Muitas histórias Para que o outro Entenda facilmente Aquilo que está sendo dito Isso tudo é tratado Na dimensão intelectual E por último Não menos importante Nesse sentido É a comunicação Na dimensão espiritual Que trata sobre valores Sobre ética Sobre Como é que eu me posiciono Diante de um cenário De um contexto Que tipo de pessoa Eu sou no meu caráter Porque caráter É aquele que fica escondido É como num iceberg É a parte que fica escondida Ali embaixo da água Na parte de cima É aquela que aparece Mas o caráter É a essência de cada um Então são essas dimensões Que fazem parte De uma pessoa Que deseja melhor Se comunicar Estudar e desenvolver Ainda mais hoje No aprimoramento contínuo Não podemos abrir mão Desse contínuo aprimoramento Pessoal também Que faz a diferença E o pessoal Mais bem sucedido Do que uma pessoa Que certamente Vai ter dificuldade Com chegar lá Isso que o Reinaldo falou Ele é super importante Porque isso pra mim É um super resumo Do que é a comunicação 4.0 Que o ato de comunicar É muito mais É tudo isso Junto E você como professora Eu desisti de ser professora Quando eu estou Em sala de treinamento Ainda quando as pessoas Precisam estar lá Ainda hoje É um grande desafio Primeiro ainda Pelo fato de eu ser mulher Ter cara de jovem Tudo isso A gente sabe Que depende do ponto de vista Depende Mas são todos os fatores E hoje a concorrência Que a gente tem Quando a gente está ali na frente Tem um trecho Da parte do livro Do Daniel Goldman Daquele do Inteligência emocional Que ele fala assim A concorrência que a gente tinha Há 15 anos atrás Era do pessoal sair De dentro da sala Pra fumar um cigarrinho Pra apontar um apis Hoje A concorrência que a gente tem É o que É LinkedIn É Facebook É 3 e-mails É WhatsApp E a gente fala hoje De um mundo Que é multitela Pois é A própria publicidade Já considera A pessoa que está assistindo A televisão Tem gente assistindo O nosso programa hoje E que está lá Já adicionando a gente No Instagram Por sinal Adiciona a gente Lá no Instagram Que é super normal Vai estar seguindo No LinkedIn Pra ver assim Afinal Qual é a autoridade deles Pra falar disso Que eles estão falando Sobre aquilo E aí assim Às vezes você está falando Sobre um assunto E que de repente O Google Está trazendo informações Pra aquele aluno Simultaneamente Em tempo real Coisas que o aluno Vai falar lá Coisas que nem ele sabia Mas que ele de repente Está trazendo Pra sala de aula E essa coisa da multitela Aí eu coloco de novo Pra vocês Jogam Levanta uma bola É assim O nosso cérebro Está preparado Pra um mundo Multitela De inteligência artificial De tanta tecnologia Pra poder Não perder Essa humanidade Eu na verdade A minha opinião Eu acho que a gente Ainda sabe muito pouco Do cérebro A gente está falando Aí de inteligência emocional Há 15 anos atrás Começou a se falar Em múltiplas inteligências Eu acho que a gente Está pouquíssimo preparado Pra um monte de coisa Eu vejo ainda As pessoas com dificuldade Quando falam Em desenvolvimento humano De achar que isso Ainda é uma bobagem A gente ainda está conseguindo Entrar nesse movimento Das pessoas entenderem Que o lado humano Hoje É que vai contar Então assim A minha opinião Eu não acho Que a gente Eu não acho Que a gente esteja preparado Eu acho que é um movimento Que Estamos em transformação Eu tenho Assim como você tinha falado Eu tenho plena certeza Que a gente está Em transformação De tudo que a gente vê Reinaldo Reinaldo Eu penso assim Que nós estamos Perseguindo Na verdade Toda uma tendência mundial Que não tem como fugir disso Existem já os nativos digitais Que são crianças Que estão aí nascendo Já com uma outra mentalidade Uma outra capacidade Uma percepção Muito dinâmica Diferente daquela que nós Muitas vezes chamamos De jurássicos O pessoal chama jurássico Eu falo Isso é um orgulho Uma vez Estava saindo Uma discussão Já que tem Essa informalidade Poxa Minha vida é diferente Da sua jovem Falando discutindo Com uma pessoa Mais idade Porque nós Assim A nossa vida Nós decidimos O que nós queremos fazer Nós tomamos As nossas decisões Afinal de contas Nós somos Somos de uma outra geração Não sei o que Aí a pessoa Um pouquinho mais esperança Falou Bom, você está vivendo Toda uma tecnologia Está vivendo Todo um avanço De todos os sentidos Na ciência Na longevidade Em todos os sentidos Da biologia Química Matemática E etc Mas você está fazendo Estudo porque nós Fizemos isso acontecer Para que você agora Desfrutasse Ou seja A pessoa não se liga Que as coisas Não estão acontecendo Agora Elas vêm acontecendo Ao longo do tempo Agora foi assim O ápice De uma tecnologia Que vem, claro Sendo aperfeiçoada Ao longo do tempo De um movimento Que já começou Com a primeira revolução Segunda, terceira Estamos na quarta Revolução industrial Então, de qualquer maneira Eu penso assim Nós temos uma capacidade Como você Tive a oportunidade Também De estudar um pouco Sobre neurociência Fiz um mestrado Sobre neuromarketing E também assim Estudo um pouco Sobre neurociência E nós temos Uma capacidade Fantástica No nosso cérebro Nossa capacidade Na nossa intelectualidade É muito ampla Nós estamos assim Arranhando um pouquinho Agora Nesse conhecimento Do nosso cérebro Dizem os estudiosos Mais profundos Que quando uma pessoa Atinge um certo Patamar de genialidade Ela não atinge Ainda 10% Da sua capacidade intelectual Então nós temos Uma capacidade Claro, quanto mais cutuca Quanto mais desenvolve Quanto mais aprende Outro dia Conversando com meu filho Repara uma coisa Filho Estava lá Ficou uma dificuldade Como quase toda criança Tem de estudar De um pouco de Corpo mole Você reparou uma coisa Interessante Quanto mais você estuda Mais fácil Fica a prova E achando assim A seriedade Ele falou Pai é mesmo Ou seja Tão óbvio Ou seja Quanto mais nós mesmos Estudamos Buscamos conhecimentos Mais ativamos A nossa capacidade Tanto que a própria longevidade Vem também Quando a pessoa Se mantém ocupada Nas suas atividades intelectuais Busca conhecimentos Está sempre aprendendo E quantas pessoas Há que depois De um certo tempo 30, 40 anos 50 anos Perdem o emprego E saem desesperadas E agora O que eu vou fazer da vida Bom Legal Uma vez aconteceu isso Um amigo me procurou Poxa Renato Preciso de ajuda Fui demitido Da empresa Na qual eu trabalhava E preciso que você Me ajude Numa recolocação Tá bom O que você fez Nesse tempo todo Fez aí uma viagem internacional Cursos de outros idiomas Que cursos Que mestrados Doutorados MBAs você fez Não Sabe o que é Nada Não fez nada Bom E aí Que habilidade você tem Fiquei como gerente Lá na empresa Assim o tempo todo Tenho habilidade gerencial Mas que novidades você tem No mundo dinâmico A pessoa não se preparou Se ele ganhasse lá Os seus 30 mil reais Como gerente Num patamar Num nível de diretoria Gerência Se ele conseguir Uma recolocação Por 10 mil reais Vai ser muito Porque não se preparou Ou seja Quanto mais ativamos A nossa capacidade Ele na verdade Se colocou fora do mercado Se colocou fora do mercado Se colocou fora do mercado Olha eu vou fazer o seguinte Como o programa Passar rapidinho A gente já está na hora Do intervalo Do pessoas de valor Voltamos em um minuto Há mais de 25 anos O Célula Mater Promove a saúde Com alta precisão De resultados Em toda a Baixada Santista São mais de 100 exames Disponíveis Com resultados Em até 24 horas Laboratório Célula Mater Investindo em tecnologia Em benefício da vida Legenda Estamos de volta aqui no Pessoas de Valor e a gente tem uma dupla aqui sensacional, né? Porque nunca a gente abordou no programa de forma tão aprofundada ou de forma tão complexa a comunicação e aí eu queria passar para a nossa entrevistada que quer fazer uma pergunta. Isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês porque quando eu comecei a trabalhar dentro do mundo corporativo, que não era uma expectativa, eu achava que o mundo corporativo nunca era para mim, eu sempre achei que eu nasci para cuidar, enfim. E como fonodióloga, eu trabalhava muito essa questão do que eu já falei, da questão da estética, da questão da projeção da voz e aí eu comecei, quando as pessoas começaram a me procurar para essa coisa de começar a falar melhor, eu falei, bom, o que está pegando nessa pessoa? A palavra é bem essa, porque ela sabe o que ela tem que fazer, então ela já sabe como é que ela tem que articular, ela já sabe que ela tem que fazer os manejos com os olhares, que quanto mais aberto os gestos faz, mais empoderada ela até, ela sabe o que faz. E o que acontece na hora que não sai, que a pessoa trava e eu vejo como no meu trabalho, essas habilidades sociais de lidar com as próprias emoções, eu vejo como um grande desafio para quem não tem já essa habilidade, podemos dizer, tão nata de se comunicar. E como que vocês veem essa questão do impacto das emoções perante pessoas que desejam desenvolver e se aprimorar quanto comunicadores? Rinaldo, por favor, eu só sou o apresentador do programa. Eu sei vocês que hoje eu vou fugir da raiva, entendi. Na verdade, até então vou aproveitar, que aí eu já só levanto, continuando levantando a bola para que ele complete, assim, eu gosto muito quando eu vou fazer media training, curso de oratório, eu sempre gosto, até em aula na faculdade mesmo, eu sempre gosto de pensar, assim, que falar em público não é um dom, as pessoas acham que nascem, então, assim, poxa, aquele cara fala muito bem e eu falo muito mal, na verdade, a gente está falando de uma competência, a gente está falando de uma habilidade, tal, que se aprende, né? Então isso é muito importante porque, de certa forma, desmistifica um pouco e tira um pouco o peso emocional que existe em relação a isso, na minha visão. Agora vamos continuar. Corroborando com você, eu entendo, Ari, que é isso mesmo, né? Na verdade não é um dom, algumas pessoas, óbvio, têm mais facilidade do que outras para enfrentar, digamos, situações de medo, ansiedade, damos novos bonitos para isso, claro, a cada situação, chamam genericamente de timidez, como enfrentar o medo de falar em público ou como enfrentar a timidez. Há por trás disso, obviamente, problemas às vezes mais sérios, fobia social, outros problemas que nem sempre estão, assim, né? Até aquele seu critério primeiro que você falou, né? De como a pessoa se vê, da questão da autoestima. Isso tem a ver com, claro, tem a ver com a educação, às vezes uma educação muito rígida, muito castradora, às vezes falta de experiência, as origens das causas, geradoras dessa dificuldade psicológica, que estamos chamando genericamente de timidez aqui, são várias. Falta de experiência, a pessoa tem baixa autoestima, a pessoa, ela não acredita nela mesma, não foi estimulada o suficiente na vida para perceber que ela tem um poder, você falou agora a palavra empoderamento. Então, é claro que ela flui pela vida de acordo com as programações que lhes foram imputadas ao longo da vida. E ela mesma acreditou estabelecer os seus próprios limites. Ao longo do tempo, obviamente, ela tem recursos, tem condições, maturidade, desenvolvimento, ela tem, assim, até recursos técnicos e psicológicos de maturidade para enfrentar as situações. Só que a cabeça dela está em um patamar ainda muito limitado. Daí tem a ver com essa palestra que vamos fazer hoje, nosso encontro aqui na BRH, que vai falar sobre comunicação 4.0, que tem a ver com uma pessoa que tem uma outra dinâmica, uma outra percepção de mundo, que tem, assim, um mundo diferente, aquele mundo que a gente tinha até então, esqueça, não vai ser mais, nada vai ser igual. E as mudanças são tão rápidas que nós não vamos ter tempo suficiente para absorver, todas as mudanças que estão e daqui para frente vão acontecer, impulsionadas pela tecnologia. E não dá mais para imaginarmos pessoas que tenham dificuldade de timidez, medo, ansiedade, todo mundo pode e começa pela crença. Na hora que a pessoa acredita que ela pode e que ela tem que buscar ferramentas para enfrentar essas limitações, já começa a se descortenar em uma nova perspectiva, um novo mundo começa a abrir para a cabeça das pessoas. Claro, aí ela começa a perceber que ela tem que ter conhecimento técnico, que ela tem que fazer experiências, tem que aprender recursos. Estou encantado com você aqui, falando do seu trabalho, da fonodiologia, da voz, do corpo, da postura, da organização das ideias. E ela vai experimentando, não precisa experimentar em uma grande palestra em nível internacional. Aqui, por exemplo, nós estamos esperando hoje aqui 100 pessoas ou mais de 100 pessoas. Então, é claro, não vai começar com uma palestra com alto nível profissional, ela pode começar no dia a dia, na sala de aula, praticando. Eu vejo muito essa questão, né, de, por exemplo, quando falou, ah, você vai apresentar um programa. Poxa, eu já trabalho nos bastidores de televisão há muito tempo. Aí eu pensei, poxa, mas eu vou ficar agora exposto. Então, envolve um monte de paradigmas ali que você tem que quebrar para falar, não, vamos lá, vamos fazer. E, né, de estar disposto a... Eu costumo dizer, eu gosto de dizer uma frase que eu falo assim, as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Essa posição de vulnerabilidade que a gente está falando em comunicação 4.0, que a ciência já diz, né, que a maior forma da gente aprender é se sentindo vulnerável. Sim. E o quanto a gente, o quanto para algumas pessoas se pôr nessa posição ainda é muito, é muito difícil. E eu acredito muito, assim, né, por exemplo, no caso da tua formação, né, Então, por exemplo, você tem conhecimentos específicos que servem em determinados momentos para potencializar as competências daquela pessoa, porque, de repente, eu tendo determinados conhecimentos, eu vou conseguir ir além. Então, por exemplo, se eu conseguir, eu acho a minha voz muito ruim, e aí, de repente, eu fiz um trabalho com fono e melhorou a minha pronúncia, o dicção e tal, isso me dá mais segurança. Com certeza, quem tem a língua, né, o que a gente fala, o famoso é a língua presa, e aquilo é o ponto, né, que ela fica, se sente travada, porque acha que todo mundo vai olhar para aquilo. Então, tem muito essa questão das competências mesmo, de como vai trabalhar, ou como vão trabalhar essas competências. Eu queria ainda trazer um pouquinho para o campo, para a gente não ficar só no foco das palestras que a gente vai dar, mas entrar um pouco no campo do desenvolvimento humano. Assim, a gente tem uma geração, eu estou com uma filha pequena, né, e que... Sua filha tem quantos anos? Ela está com quase três anos, né, tá. É quase a idade do meu que tem dois. Então, você deve passar por isso, assim, né, de YouTube, de smartphone, de tecnologia muito acessível. Com toda essa tecnologia, a gente está chegando a um determinado momento, e a gente já falou no início do programa sobre essa questão da humanização, da humanidade, a gente está chegando a um determinado momento que a gente vai começar a definir que essa tecnologia vai, de certa forma, assumir determinadas tarefas, mas que, de repente, as relações interpessoais vão ficar cada vez mais importantes nas organizações. Vocês acham isso? Eu, a minha opinião particular disso, até pela conta do que eu faço, né? Então, quando eu falo sobre aspectos de estética de comunicação, quando eu falo sobre comunicação não violenta, há dez anos atrás, quando eu vendia isso para alguma empresa, ou curso de escuta, né, aquela famosa frase do Rubem Alves, né, será que se vender esse curso de escuta, as pessoas falam sobre o que aprendem a falar? Então, há dez anos atrás, quando eu falava disso, não fazia sentido, né, eu quero que as pessoas aprendam a falar, eu quero que eles vendam. Hoje, eu já vejo um movimento contrário das empresas, deles terem esse olhar verdadeiro mesmo, de querer desenvolver as pessoas de uma forma profunda, com esse olhar do todo, de... Então, hoje, eu vejo muita gente, hoje, me procurando mais para falar sobre comunicação não violenta, e trazendo toda essa congruência da comunicação não violenta, do que... A primeira palavra que você usou aqui, quando você falou que foi a palavra empatia. O mundo da empatia, né? Tenho tido uma experiência, sim, que eu vejo, assim, dois níveis diferentes do processo da comunicação. Um, essa comunicação básica, dessas dimensões que eu falei no primeiro bloco, da estrutura da comunicação, de organizar as ideias, de trabalhar voz, corpo, postura, ou seja, expressão corporal, a parte técnica, a parte intelectual e a parte espiritual, ou seja, da força, da vida, a fala, expressar as emoções, essa é uma parte. Eu diria que essa é básica, todo mundo deveria ter nas escolas, e as nossas escolas não nos prepararam, com raras exceções, para isso. Verdade, concordo, plenamente. E o que acontece? Estamos até com o movimento lá, para entrar nas escolas, com o trabalho que estamos fazendo. É assim, como apoiar jovens no ensino médio, no desenvolvimento da habilidade de comunicação verbal. Estamos com um projeto, e assim, vamos participar juntos. Então, acho que é uma coisa que não existe em nosso país. Infelizmente, a mentalidade das nossas escolas, dos nossos gestores... É uma coisa super importante, porque nós não somos preparados. E aí, nós lidamos com o executivo. Então, nós preparamos, temos uma escola, já há mais de 30 anos, desenvolvendo a habilidade de comunicação verbal das pessoas. E quantas pessoas, milhares, mais de 100 mil pessoas, passaram pelos nossos treinamentos. E quantas pessoas nos falaram assim, poxa, se eu tivesse tido um curso dessa natureza há 10, 15 ou 20 anos, eu não teria perdido tantas oportunidades, eu teria aproveitado melhor a minha vida. E eu ficava com inveja daquela pessoa que falava, eu fugia me achando esperto. E ao fugir, deixava o espaço vazio para outra pessoa. Essa pessoa foi, cresceu, se desenvolveu, é reconhecida, valorizada, ganha melhores salários, tem posições muito superiores àquelas que eu poderia ter e não tive. Ou seja, tem que começar mais cedo esse processo todo, inevitavelmente. E você fala uma coisa em termos de daqui para frente, que eu entendo a si mesmo. Então, essa estrutura básica, por isso que eu falei dessas duas estruturas, essa estrutura básica é fundamental para todo mundo. Todo mundo precisa enfrentar medo de falar em público, falar, se expor em reuniões, situações de liderança, vendas, negociação, contato, a pessoa ter a sua voz e fazer valer a sua voz. Agora, existe um outro patamar que eu entendo que é um outro nível disso que você está falando agora, que é esse refinamento do processo da comunicação, que vem assim. Como é que eu entendo um pouquinho melhor a outra pessoa? Como é que eu entro no mundo da outra pessoa? Como é que eu percebo a outra pessoa que entra em estudos de neurociência? A própria programação neurolinguística fala em visual, auditivo e sinestésico. Existem os sistemas de avaliação de perfis de personalidade, sistema DISC, MTBI, Enneagrama e outros processos que mostram que somos diferentes na nossa essência. E quanto mais eu tiver essa capacidade para entender o outro como o outro é, não para que eu possa esperar que o outro seja do jeito que eu gostaria que ela fosse, para eu poder me relacionar. Eu ter a flexibilidade suficiente para entender e respeitar a pessoa. E aí de novo ficar na empatia, né? Isso, e eu não queria te interromper por trabalho com comunicação, não gostaria de ter, mas você falou uma coisa que é verdade. Tem um livro do Roman Kriznarik, que é um super estudioso, né? Ele que criou aquele museu da empatia. E ele falou uma coisa no curso dele que eu nunca esqueci. Que ele fala que o maior equívoco que a gente comete quando nós falamos em comunicação é tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado, né? Que a mãe ensina a gente, ele falou que não é verdade. A gente tem que tratar o outro do jeito que ele gostaria de ser tratado. E para eu conseguir entender isso, eu preciso de uma grande conexão, de uma grande reciprocidade para que eu consiga ter essa conexão para entender isso no outro. Porque a tendência é a gente acabar atuando dentro do que é o meu modelo. Sim. Aí vamos lá, né? A gente está chegando ao final do programa. Mas eu só quero falar uma coisa, pegando do que o Reinaldo falou, que eu achei que é muito importante, bem rápido. Eu passei agora uma imersão de um mês com o meu filho nos Estados Unidos e fiquei na casa da minha irmã gêmea, que mora lá, que tem dois filhos. E é exatamente isso que ele falou. Eu fiquei, assim, impressionada com o meu sobrinho de nove anos, que ele desceu a escada, estuda numa escola pública dos Estados Unidos, com uma pastinha. E eu falei, o que você vai fazer hoje, Otávio? Ele, não, hoje eu vou fazer um discurso no púlpito. Eu falo com o executivo hoje, pergunto, vai ser púlpito ou não? Tem executivo que não sabe o que é o púlpito. Falando sobre que universidade eu quero ir. Ele faz aula de debate uma vez por semana, para ele aprender a se expressar. Como é que uma pessoa, ele vai concorrer com alguém das nossas escolas públicas? A gente está falando uma criança de oito anos que está tendo todo esse preparo. Sim. Eu faço perceber também, quem se destaca no nosso mundo, de maneira geral, são as pessoas que sabem se comunicar. Em qualquer área, em qualquer segmento. política, claro, tem o lado científico, o lado do conhecimento, mas quem se destaca, faz a diferença no mundo, são as pessoas que acabam falando e falando bem, que envolvem as pessoas, que tem... Infelizmente, eu tenho um pensamento que está por trás disso, que é o seguinte. A comunicação é poder. Quanto mais uma pessoa desenvolve a sua habilidade de comunicação, mais ela aumenta o seu poder de influência sobre outras pessoas. Só que, isso não garante que ela vai direcionar para o bem ou para o mal. Porque a habilidade de comunicação, ela aumenta o poder de influência. Só que, quem está por trás disso são as pessoas. Ela pode construir ou destruir. Depende da índole, depende da formação, depende da personalidade, da essência da pessoa que está se comunicando. Esse é um ponto. E aí, já adianta, porque eu vou encerrar o programa. Daqui a pouco a gente vai falar. Eu vou abrir falando sobre comunicação e liderança, falando exatamente sobre essa questão, Reinaldo. Já vamos lá, então. Estou curioso para ver se eu faço isso. Espero que vocês tenham gostado do Pessoas de Valor, super especial aqui, direto da Porto Seguro. E a gente volta na semana que vem, aqui na Santa Cília TV. E a gente volta na semana que vem, aqui na Santa Cília TV.